Fala meus amigas e amigas, aqui em Fala é o Yudi e no vídeo de hoje galera bora dar aqueles grauzinhos, vem comigo. Bora lá galera, estamos num lugar aqui meio esquisito, nós paramos o carro simplesmente. Tem um parquinho ali. E a gente vai resolver gravar aqui. Tava vendo aqui, tem um carro abandonado aqui ó. Olha que carro louco, os cara colocou adesivo nele aqui. Que o cara abandonou mano, vê se você teria coragem de abandonar um carro desse tipo aqui. Olha como é que ele é. Tá começando a anoitecer. E nós estamos na rua desenrolando. Partiu galera, grauzinho. Tchau, tchau. 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 Não se inscreva aqui no canal Comente e faça o recado que vocês acharam Deu dando grau noturno Hoje em Nagoya, galera Se vocês quiserem mais grau noturno Deixem no comentário de boa, galera E também não se esqueçam de ativar o sino Pra você não perder nenhuma descrição aqui no canal E também não se esqueçam de seguir eu e meu pai Lá no Instagram Link aí na descrição, passa lá Dá uma olhada na foto se gostar Deixa aquele coração de boa, galera E vem com Deus Até o próximo vídeo Fui Tchau